Porque tudo que eu queria quando eu tava lá no quarto, quinto, sexto mês era ouvir uma mãe falando que passou do quarto mês, passou do terceiro mês e ainda não tava bom e ainda tava sentindo dor e eu não encontrava isso na internet. Oi, gente! Eu sou a Tata e cá estou eu novamente! Dizem que toda mãe tem que ter uma batalha, né? E a minha, sem dúvidas, foi e ainda está sendo a amamentação. O Louis, meu filho, tá hoje com 11 meses e hoje eu posso dizer que é um amamento sem dor. Hoje! Porque amanhã eu não sei por conta de uma condição que eu tenho, já vou explicar melhor nesse vídeo. Talvez você aí, mamãe que esteja me vendo, tenha isso também e não sabe. Então eu quero ver se eu consigo compartilhar bastante informação, bastante coisa com vocês aqui pra poder ajudar de verdade. Então pra começar, se tu tá sentindo ou se tu já sentiu muita dor nesse processo, não se sinta sozinha. Tamo juntona, tá bom? Dá aqui tua mãozinha e vamos juntas que vai dar tudo certo. Não é à toa que menos de 50% das mulheres do Brasil amamentam. Mais da metade das mulheres não conseguem amamentar até pelo menos os seis meses dos seus bebezinhos. Isso por conta de alguma complicação, por conta de querer ou não querer, né? Tem isso também, tem a vontade da mulher em jogo. Acho que aí a gente mexe num tabuzão. Por conta dos médicos e profissionais envolvidos na área que abraçaram ou deixaram de abraçar aquela mãe. Ou por conta de muita, muita desinformação dessa mãe. Porque a amamentação é tudo nessa vida. Nada substitui o leite materno. A fórmula láctea salva vidas, porém, não substitui o leite materno, gente. Não existe nada mais nutritivo que o leite materno. Não é pra crucificar, obviamente, uma mãe que dá fórmula pro seu filho, porque cada uma tem suas questões. Muitas vezes questões sociais. Infelizmente tem mulheres que tem que voltar ao trabalho muito cedo. A conta não fecha. E poucas de nós também ficam trocando essa informação. Eu, pelo menos, quando eu adentrei o universo da amamentação, eu pensei Por que que eu não entrei nessa antes? Eu digo assim, em relação a minha nutrir de informação, né? Então, como é que aconteceu comigo? Eu, na primeira semana, fui diagnosticada com mastite. Mastite é bem comum, né? Quando desce o leite, quando acontece a pojadura. Então, quando o meu leite desceu, eu não sabia lidar. Eu tinha pouca informação. Não sei o que aconteceu, que durante a gravidez eu não quis adentrar muito nesse universo. Eu achava que, ah, só pegar o meu bebê, botar no colo, não é mesmo? Temos uma boquinha de um bebê e uma mama. O que que vai acontecer? O bebê vai mamar. Que era muito fácil, muito simples. Só que comigo não foi. Aí, quando desceu, quando aconteceu a pojadura, empedrou meu leite. Minha mama começou a crescer, crescer, crescer. Ficou gigante, dura. Muito vermelha e muito febril. Muito. Só a mama, assim, muito quente. Eu não sabia o que que era. Fui na minha gineco-obstetra maravilhosa mais uma vez. Jana, um beijo. Vou ser um anjo na minha vida. Aí, foi a minha ginecologista obstetra que tinha feito meu parto junto com a Jana lá em casa também, Lô. Um beijo. Dois anjos na minha vida. E falou assim, tá, tá. É mastite. Então, vamos começar fazendo compressinha de folha de couve geladinha. Ao contrário do que antigamente se pensava que tinha que fazer compressa quente ou massagem no chuveiro, a informação que chegou até mim foi que compressa fria ajudava mais. Beleza? Beleza. A couve é anti-inflamatória, então folha de couve funcionava pra mastite. Funcionou de fato. Eu tomei também um antibiótico pra ajudar na desinflamação. E foi bem rápido. Logo solucionei a mastite. Nesse episódio 1, tem muitas mulheres que não conseguem lidar com isso. E aí mesmo já acabam abrindo mão da amamentação. Então, se isso tá acontecendo contigo, calma. É coisa de alguns dias. Dói muito. A gente sofre muito. Porque a cada mamar é aquela dor, aquela coisa. Mas, na teoria, passa rápido. Daí, curou minha mastite. Eu fiquei ainda com muita dor. E eu não entendia de onde que tava vindo aquela dor toda. Sendo que a mamar já não tava mais empedrada. Ah, dica. Anota. Mulher que amamenta não pode usar sutiã apertado, com arame, com bojo. Nada disso. Top larguinho. Quanto mais apertar, mais vai aumentar a tua produção de leite. E a chance de dar uma mastite, dar mastite e voltar, é gigantesca. Beleza, passou a mastite. Eu não tava entendendo o que que tava acontecendo. Muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. Então, achei que era candidíase. Porque a ponta do bico do meu peito ficava branca. O Luiz tava mamando, quando ele terminava de mamar, eu via que o bico ainda tava branco. A hora que ele pegava, doía muito, muito, muito. Durante a amamentação ia aliviando, mas continuava uma dor constante, assim ó, que me matava por dentro. E a hora que ele largava, começava a dar uma dor muito estranha, tipo um choque. E até a minha médica e os profissionais que estavam me acompanhando, acharam que poderia ser candidíase. Nessa, eu comecei a tratar com pomadinha. Tem uma pomadinha que tu passa na mama, na boca do bebê também. Fiz esse tratamento. Aí, nisso, não tava funcionando. Pensei, gente, acho que não é candidíase. Preciso de uma consultora amamentação. Aí, na terceira semana, se eu não me engano, do Luiz, fui procurar uma consultora amamentação. Fui muito bem atendida aqui em Floripa pela Ju Franco, da amamentação científica. E aí, comecei a fazer esse acompanhamento com ela. Ela ia lá em casa e a gente começou a fazer as sessões de laser. Porque, a princípio, tava doendo porque eu tava amamentando há menos de um mês. E poderia ser pega incorreta, poderia ser algum machucadinho, alguma fissura. Eu vi algumas fissurinhas, mas eram mínimas, assim, mínimas. Ainda bem, eu não tive isso do bico... Caiu um pedaço do bico na boca do neném, o Luiz ter que mamar sangue. Não aconteceu comigo. Aí, beleza. Aí, depois de três ou quatro sessões de laser, nada adiantou. Continuava doendo muito. Eu fui indicada a levar o Luiz numa odonto-pediatra pra ver se o problema não era no frênulo lingual dele. No caso, ele foi diagnosticado com um frênulo sublingual duvidoso. Uma coisa assim. E aí, eu e o Moussa, meu marido, a gente teve que tomar a decisão se a gente ia operar ou não. Segundo a odonto-pediatra, a doutora Marisa também maravilhosa. Isso poderia ter consequências futuras pra ele na fala. Ele poderia desenvolver uma personalidade mais tímida por conta de não conseguir falar muito alto. Né? Porque o frênulo segura a língua. A criança acaba falando mais baixinho. Poderia acarretar uma língua presa. Enfim, ela defendeu lá, né? O trabalho dela pra gente. E a gente ficou com essa dúvida. Se vocês já viram o meu vídeo do parto, se não viu, assiste. Tá muito legal. Um relato muito bonito. Foi muito especial pra mim gravar ele. Eu tentei fazer de tudo no meu parto pra não passar por nenhum procedimento. Então, eu sei que não é da nossa escolha, né? Passar por uma cesárea ou não. Às vezes acontece. Mas eu queria muito, muito conseguir fazer o meu parto natural. Consegui sem nenhum medicamento pra dilatar. Sem nenhum medicamento pra dor. Enfim. E eu fiquei com esse peso, né? De tentar fazer a coisa mais natural possível. E agora eu vou submeter meu filho a um procedimento. Gente, é um laserzinho embaixo da língua. Ele nem chorou, pra vocês terem noção. Chorava em casa pra dormir e ele não chorou. Mas eu fiquei com essa nóia. Mãe, né? Fiquei com essa nóia até hoje. E ainda fico. Enfim. Fizemos. Foi um piquezinho que não é... Não foi pique, né? Porque não foi com tesoura. Foi um laserzinho que queimou uma pelinha muito pequenininha. Quando o Louis completou dois meses. Exatamente dois meses. E eu vi muitos vídeos aqui no YouTube das mães que foram lá. Fizeram o piquezinho ou o laser na língua do bebê. E na hora já pegava o bebê pra amamentar. Porque além de tudo, o leite materno é cicatrizante. E eu sonhava com esse momento. De pegar o meu bebê. Depois de ter feito o laserzinho ali no frênulo. E não doer nada. Porque eu achava que o frênulo que tava dando a dor, né? Que era esse o motivo. E aí aconteceu de fazer e eu pegar ele e doer igual. E eu acho que foi... Nossa, foi um dos piores dias pra mim. Assim, eu fiquei muito mexida. Porque eu já tinha tentado de tudo pra não sentir dor. Até o pior dos mundos na minha concepção. Que era submeter ele a algum processo físico. Aí paralelo a isso, a gente levou ele na osteopata também. Que cuidou dele, cuidou de mim. Foi maravilhosa também. Carol Maçaneiro aqui de Floripa. Gente, todo mundo que eu tô falando, eu vou deixar aqui na descrição, rápido. Enfim, foi um trabalho dolorido, árduo, assim. Com todas essas profissionais envolvidas e juntas. E elas se comunicavam. E um rolo. E eu não conseguia entender porque que a minha dor não passava. E eu via todos os relatos de todas as mães dizendo que no primeiro mês passava. Que no segundo mês passava. Que no terceiro mês passava. Eu cheguei no sexto, no sétimo, no oitavo mês. Com muita dor. Foi muito difícil pra mim. É um processo que me dói até hoje de falar. Me dói muito emocionalmente. Ficou realmente machucada aí na minha maternidade. Eu passei muita dor. E eu ficava muito triste. Muito ofendida quando eu ouvi alguém falar assim. Amamentar com dor não existe. Amamentar com dor existe. Eu passei por isso. Eu sei o que é isso. E semana passada quando eu amamentei de novo com dor. Com 11 meses eu pensei de novo isso. Porra, amamentar com dor existe. E ninguém fala isso. Então eu queria falar isso pra vocês. Se tu tá aí no primeiro, segundo, terceiro, sexto mês. Não desiste. Eu sei como é desesperador a gente querer amamentar nosso filho a todo custo. E não poder. Não conseguir. Passando dor. É uma dualidade muito grande dentro da gente. Queria fazer desse vídeo um fórum. Então comenta aqui. Não sai desse vídeo sem deixar teu comentário. Contando o que que tu tá passando. Porque isso pode ser uma solução pra alguma mãe. Isso pode gerar uma troca entre tu e outra mãe de outro estado que tu nunca conheceria. Que pode te ajudar a solucionar esse problema. Aí continuando a saga. Essas imagens aí são da fisioterapia. Que ele fez depois da operação do frênulo. Pra cirurgia cicatrizar direitinho. E pra distensionar o maxilar dele também. Numa tentativa de aliviar a dor do mamar. Ele também usou essa bandagem por alguns dias. Hoje eu não deixaria ele usar isso. Mas enfim. Daí depois disso. Todas envolvidas. Chegaram à conclusão que era Renaud. Síndrome de Renaud. Nunca tinha ouvido falar. Não sabia o que era isso. E eu descobri que eu teve essa condição. Que é uma condição do meu corpo. Os vasos sanguíneos acabam não levando sangue até o bico do peito. No caso eu tenho síndrome de Renaud mamária. E isso causa muita dor na amamentação. Muita dor. Não era candidíase. O bico branco. Era síndrome de Renaud. Quando eu fazia as compressas de couve, gelada ou qualquer outra coisa pra aliviar a mastite. Eu tava piorando a minha síndrome de Renaud. Eu posso fazer um vídeo inteiro só falando sobre isso. Tem muita informação que eu quero compartilhar e quero receber também de vocês. Porque como eu falei. A qualquer momento pode voltar. Aconteceu esses dias. E eu fiquei um dia amamentando com muita dor desesperada. Muito triste. Pensando que não acredito. Eu não vou suportar mais um ano ou mais alguns meses. amamentando com essa dor toda. Então é uma condição do nosso corpo. Se vocês quiserem um vídeozão sobre síndrome de Renaud. Comenta aí. A amamentação não é fácil pra nenhuma mãe. Ah, mas a fulana lá amamentou até os três anos tranquilamente. Nunca sentiu dor. Mas não é só sobre dor, gente. É sobre comprometimento. Sobre entrega. Sobre tá ali disponível pra aquele bebê. Quem amamenta só no peito sabe quantas vezes a gente tem que acordar de noite. O Lu e agora tá com 11 meses, né? Eu acordo três vezes durante a noite pra poder amamentar ele. Então quantas vezes durante a noite, quantas vezes durante o dia, quantas pausas no trabalho. Se tu se dá o luxo como eu de ter um trabalho que tu pode intercalar ali um amazinho e o trabalho, um amazinho e o trabalho. Então não é só sobre sentir dor. Todo meu respeito e toda admiração a todas as mulheres que amamentam seus filhos por meses, por dias, por semanas. Porque a gente sabe que esse período, independente de qual seja, foi um período de entrega total e de uma tentativa feliz dessa mãe de conseguir dar alimento pro seu filho. Então sente meu abraço daí de verdade, assim, do fundo do meu coração. Porque acima de tudo, maternidade é opinião. A gente é diferente uma das outras. O meu maternar é de um jeito, de acordo com a minha história, com as minhas vivências. O teu é do teu jeito e é isso que deixa o teu maternar tão lindo. Tudo começou a melhorar pra mim quando eu me silenciei pro mundo, pra todo mundo, todo mundo. Por mais que as pessoas me amassem, elas nunca iam saber me dar o conselho ideal. Então o conselho é, escute o seu corpo, escute o seu bebê. Só vocês dois vão conseguir fazer esse processo funcionar, esse processo dar certo. E ele vai dar certo, eu tenho certeza absoluta. O meu foi dar certo com oito meses. Então, assim, que isso sirva de exemplo pra vocês. Porque tudo que eu queria quando eu tava lá no quarto, quinto, sexto mês, eu ouvi uma mãe falando que passou do quarto mês, passou do terceiro mês e ainda não tava bom. E ainda tava sentindo dor e eu não encontrava isso na internet. Só apareciam mulheres falando que, ah, com um mês, com dois meses já tava tudo bem. E que amamentar com dor não era normal. Então amamentar com dor pode ser normal sim. Se tu ainda não é inscrita no canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos sobre maternidade, tá bom? Tenho certeza que tu vai gostar dessa playlist, desse vídeo também. Envia pra uma amiga, comenta aqui, vamos fazer essa troca. Um beijo, tchau!